Fala gente, tranquilidade? Como é que vocês estão? Bom, tem muita gente, sabe cara, falando pra eu reagir sobre o Monark sendo arrogante a uma parte aí do Flow Podcast que eu gosto bastante, sou fã do Flow, onde o Monark foi babaca e gerou muita polêmica e dessa vez um cancelamento teoricamente justo. Não sei, quero descobrir isso agora, então já senta o dedo no like aí enquanto eu acho aqui meu fone de ouvido e vamos ver isso daí, cara. Eu vou ver aí com sinceridade, como eu sempre trago os conteúdos aqui no meu canal, sempre com sinceridade e uma análise realmente real do que tá acontecendo, tá ligado? Porque todo react aqui que eu trago no canal é com sinceridade e eu gosto de trazer uma discussão, um debate ali sobre o que quer que seja. Mas vamos lá, né mano? Oi! O Luan Peixe mandou 600 bits ao sua família. Cara, primeiramente vocês são foda, queria parabenizá-los. Gostaria de perguntar se o Flow poderia padrinhar um podcast que estão montando em Portugal com um amigo. Mais um? Tô obrigado. Compramos tudo que o Flow tem, haha. E queríamos que os primeiros convidados fossem vocês, nos dão essa honra? Observação, é um podcast diferente, acontece enquanto jogamos algo com os participantes. Pô, legal. Ué, não. O Igor é pra dar, eu não vou dar essa honra não. Não vou. Não tô nem um pouco afim. De ir pra Portugal? Não, de participar de podcast de um cara que tá começando. Por quê? Porque eu tenho mais coisa pra fazer. Pô, eu adoto. Tá ligado? Se o cara é um porra, alguém que eu... Caralho, ele tá começando, mas não é bem assim. Bom, por enquanto tá sendo sendo sério, né? Por mais que seja arrogante. Eu acho que ele deve receber esses pedidos toda hora. E eu sei como é que é chato, tá ligado? Por exemplo, tem muita gente que manda no meu direct. Ô, reage a minha música. Às vezes tem 20 views, tem 100 views. Então, tipo assim, a gente não quer ser arrogante, mas é foda. Saco, sacou? O pessoal às vezes não entende que o meu canal aqui é falar sobre a mídia, sobre o topo da cena. Entendeu? Especificamente falar sobre o que as pessoas querem saber. Não é fazer react aleatório onde ninguém quer assistir. E daí quando você fala, pior que eu não faço esse tipo de trabalho. Ah, você não é humilde. Você deveria ajudar os que estão, os menores. Cara, eu ajudo se eu quiser. Eu não te devo nada. O meu trabalho aqui é falar sobre coisas que as pessoas querem saber. É debater os assuntos importantes que estão na mídia. Não é fazer react de rap aleatório que não vou nem monetizar. As pessoas desrespeitam muito o nosso trabalho aqui na internet. Achando que a gente faz isso daqui por brincadeira. Que a gente não segue um roteiro. Que a gente não segue um fluxo onde realmente dê resultado. Que a gente não tem conta pra pagar. Mas ele soou arrogante também. O que eu quero dizer é que eu entendo o que o Monark quis dizer. Eu entendo essa... Ai meu Deus do Monark, tá ligado? Esse saco cheio. Mas ele deveria ser respeitoso. Vamos ver. Começou mal ali. Tá ligado? O cara tem uma carreira. Tá começando forte. Pô, eu vou dar uma mão lá pro cara. Isso. Porque... Pô, é da hora. O cara tem potencial. Algo era que nem sabe se ele é bom. Nunca fez nada. Eu não conheço o cara. Eu vou começar? Eu vou ajudar o cara? Não. Por que eu vou ajudar o cara? Tem um milhão de... Milhões de pessoas aqui também. Poderia ser mó legal aqui. Falar, pô, eu participo pra caralho desse podcast. Mas a verdade é que eu não tenho interesse. Eu participo dos podcasts que estão conectados comigo de alguma forma. Mas talvez se você não fosse no... É porque o começo é foda. Mas se você não fosse já não seria... Cara, eu participei de muitos podcasts que são... Literalmente um mini podcast. Tá. Tô participando, tô dando uma moral. Mas é por quê? Por que eu tô... Porque eles estavam conectados na minha vida de alguma forma. E é isso. E eu tenho um limite de quanta energia eu posso dedicar pras outras pessoas. E eu, porra, vou dedicar a minha energia pra quem tá próximo de mim. Não vou dedicar pra quem tá lá longe. Ou pra quem tá começando e que nunca começou uma parada e que eu não sei dar parada. Eu não vou, não vou. Entendi o que você quis dizer. É que do jeito que você falou, parecia muito cuzão. Cara, mas é porque as pessoas acham que é cuzão. Porque as pessoas não estão preparadas pro não. Por isso que é cuzão. Porque elas acham que... Porra, ela teve uma ideia. Ela tem que ter essa oportunidade. Porque ela tá fudida. Eu noto, assim, vou dar uma de metaforando, né? Mas eu noto que o Monark tá muito ansioso. O jeito que ele fala. Ele tá dando uns calafrios. Isso é ansiedade. Eu sei porque eu tenho. Entendeu? Às vezes me ataca essa porra quando eu fico bravo pra caralho com alguma coisa. Eu acho que gerou... Alguma coisa gerou isso, tá ligado? Por isso que ele tá com dificuldade de se expressar. Ao mesmo tempo tá puto e tá firme na ideia. Porque é genuína. Não, ela não tem que ter. Ela não tem que ter um dos maiores podcasts. Chegar aqui e falar. Vou te ajudar. Não tem que ter. É uma expectativa irreal da vida. É um absurdo. Você acha que você é o centro do universo? Não é, caralho. Não, eu tô entendendo. As pessoas acham que é cuzão. Você tá sendo rude. Eu tô sendo honesto. Ser sincero sem me preocupar com o sentimento da parada. Aham. Mas a verdade é essa. Tá ligado? Quantos milhões de podcasts não querem a oportunidade de vocês deram uma moral? Vocês vão dar pra todos esses milhões? Não. Vocês vão ter que... É foda, sabe o que eu acho, cara? Pelo que eu vejo aí do Monark. Eu sou um grande fã do Monark porque ele é muito espontâneo. Eu gosto de gente sincera e espontânea. Isso tá em falta. Porque não é por nada, mas os outros dois ali, o Igor e o outro camarada ali, são gente boa e tal, mas eles são meio falsos. Entendeu? Dá pra ver que são forçadão. Não falam o que eles pensam. Já o Monark, por mais que ele age como um babaca, ele é sincero. Isso tá em falta, cara, na internet, nos podcasts, qualquer coisa. O que eu acho é que ele meio que já não tá falando sobre o tal do podcast português. Entendeu? E sim, ele já trouxe o assunto à tona. Então já não tá falando especificamente do podcast. Mas eu acho que ele sim tá falando desse negócio que incomoda um pouco ele. Isso eu acho legal. Entendeu? Só que ele é tão sincero que ele tá se perdendo ali, tá passando do ponto, criando um climão. Desnecessário. Qual a lógica dessa lição que vocês vão usar? Proximidade ou... O potencial. O potencial, exato. E é isso. A verdade é essa, mano. Pra que ficar dando tirumelas? Pra que pagar de bom moço? Eu não pago de bom moço nessa porra. A cara do Igor. E é isso. Tá putinha? Tá putinha. Tá putinha? Tá putinha? Ficou ofendidinho, né? Só foi um convite. O monarque palestrou puto. Não, não vou. Não quero. Não, não, mas sabe por que eu tenho esse sentimento? Porque essa é uma parada recorrente na minha vida. É, viu? Falei que era recorrente. Tá sendo grosso. Tá sendo... Mas, mano, a vida é o quê? Eu tenho que falar pra você uma ilusão da vida, pra tu ficar confortável na tua mentalidade ilusionista, ou eu falo o que eu acho e você se vira com o que é a verdade. Da minha perspectiva, inclusive. Eu posso ter errado. Não, eu sei. Mas seria bem mais fácil falar. Mano, vamos ver. É, eu faço. Não me atrai tanto. Vamos ver. Deixa o cara com esperança e é o quê? É. É isso. Deixa com esperança. Deixa com esperança. Vai atrás. Esperar o flow. Te dar um salve pra você correr atrás do teu. Não, caralho. Essa é a mentalidade errada da parada, porra. A mentalidade é... Porra, vou tentar. Legal, mano. Nada contra o cara mandar essa tentativa de oportunidade. O cara é foda. Ideia do cara. Legal. Inclusive, estamos falando do podcast do cara. De Portugal, caralho. Um charlaute pro cara. Bom pro cara. Mas o que eu tô mandando é real, mano. Não depende do flow, mano. Não depende do flow pra fazer a parada. É, se o flow não te der uma moral, não fosse eu e o Igor não for lá, tu não vai começar teu podcast. A gente tem que ser o primeiro a parar. É isso. É real. Essa é a real que eu tô mandando. Só isso, mano. Agora, se o cara quiser ficar ofendido com isso, o cara é fraco. Essa é a minha opinião. E é isso. Eu te entendo, cara. Tá tudo bem. Você é fraco, bro. Bro, começa teu podcast. Já tem um charlaute. Tá melhor do que a maioria. Tem como tu me devolver meu vape? É só isso que eu quero. É, cara. Deixa eu ficar um climão. Olha, eu entendo perfeitamente o Monark. Só que eu acho que é assim. O que eu concordo plenamente com o Monark, né? No sentido de ele falar o que ele pensa ali sobre o bagulho. Concordo com ele. Porque eu passo situações parecidas, sabe? Como eu falei ali, de todo mundo querer que eu faça um react aleatório de qualquer coisa. E se eu não faço, é porque eu não sou humilde. Como se o meu canal fosse isso. Eu ter que fazer react de qualquer som ali, tá ligado? Fosse obrigado a ajudar todo mundo. Eu ajudei e ajudo muita gente já aqui nesse canal. Até tenho vontade de fazer um quadro aí, meio que igual o potencial do Digo, sabe? Que é divulgando canais pequenos. Só que o meu canal, às vezes, baixa, às vezes, volta. Quando ele estiver crescendo mais fixamente, eu vou fazer isso daí. Mas o ponto é, as pessoas acham que é assim, tá ligado? Que a gente tem que ficar fazendo, tem que dar opinião sobre qualquer som aleatório de outra pessoa. E eu acredito que não seja bem assim. Então eu entendo, Monark. Uma coisa que me irrita, às vezes. Só que assim, eu já explico também. Eu recebo muita mensagem também no Instagram de gente mandando um monte de textão e vários links. Cara, me irrita um pouco porque eu não vou clicar em link que eu não conheço. Eu não vou ficar lendo textão, eu tenho mais o que fazer. Só que aí é que tá o erro do Monark. Isso é carinho dos fãs, cara. O cara ali, por mais que de impulso, o cara falou pra participarem ali do podcast português dele, né? Fosse um negócio que não faz sentido. Eu acho que o Monark, eu entendo o Monark, ser sincero, e tá de saco cheio desse tipo de coisa. Porque não é assim a vida, mano. Os caras são enormes, vão ficar dando oportunidade pra todo mundo pequeno, de graça. Não é assim, cara. Mas ao mesmo tempo ele foi muito rude, muito babaca, tá ligado? Muito assim, eu entendo que ele tava meio ansioso e quis se expressar de forma muito impulsiva e acabou ofendendo muita gente, causando um climão. Eu sei por mim mesmo. Às vezes eu já bani pessoas no meu chat, na Twitch lá, porque eu tava puto. Os caras me chamaram ali de alguma coisa que eu não gostei. Só que tudo é carinho, cara. Depois que você para pra passar, você pensa, caralho, cara. É como eu vacilei. O cara só queria participar do bagulho. Se o cara me chamou de feio, do que for, de gostoso, do que for, ele só queria brincar. Só que eu não tava num bom dia e já fui banindo. Então eu entendo o Selbit. Entendo o Monark. Só que a gente tem que manter a calma. A gente tem que relevar, porque tudo é carinho, cara. Muita gente que pede pra eu fazer react é porque gosta do meu conteúdo. Então por mais que às vezes eu fique puto com o pessoal, a gente tem que ser humilde, cara. Tem que entender que, caramba, de qualquer forma as pessoas tão fazendo isso porque admiram o nosso trabalho. Então eu entendo o Monark, mas ele deveria se retratar e pedir desculpa pela primeira vez, tá ligado? Sobre esse cancelamento aí. Porque dessa vez ele errou. Foi muito ruim. Essa é a minha opinião. Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Se você gosta do meu conteúdo, se a nossa personalidade bate, cara. Na moral, ativa o sininho. Tá aqui embaixo. Ativa o sininho. E aqui no card, aqui ou aqui, vá lá ver meu outro vídeo que você vai me ajudar muito. Muito obrigado, gente. Tamo junto. É nóis.